Hello people, eu sou a Maria Valéria do canal Na Literatura Selvagem Esse aqui é o meu duende assistente de Natal, Miguel Felipe Eu tô gravando esse vídeo no dia 25 Então, ele é meu sobrinho mais velho Ele hoje veio ajudar a titia com as filhas de livros Então, eu tô trazendo pra vocês hoje as últimas aquisições que eu tinha feito em 2018 Encerrando esse ciclo de livros atrasados, de caixa de correio atrasada Eu vou inicialmente mostrar três livros que eu ganhei Mas eu não lembro em que mês respectivo Mas eu sei que foram em 2018 O primeiro deles foi o Sinfonia para Vagabundo do Raimundo Carreiro Eu já li esse livro e tem resenha dele lá no blog Eu posso deixar aqui na caixa de descrição o link Pra vocês conhecerem um pouquinho a respeito dessa história Foi minha estreia com o autor, esse autor que é pernambucano E assim, é maravilhoso Vocês precisam conhecer a obra de Raimundo Carreiro E ele ainda é vivo, tá gente? Ele já é um idosinho super simpático Eu tive o prazer de conhecê-lo um dia desses Durante as minhas andanças pelo Recife Fui tietar um pouquinho, claro Mas eu não tava com o livro na hora pra que ele autografasse Mas enfim, quem sabe numa próxima oportunidade Mas esse livro é maravilhoso Eu super recomendo e muito obrigada Clívia por ter me dado ele um presente Segura aqui meu assistente Esse outro aqui é do Juan Carlos Onetti, A Vida Breve Esse autor é um escritor, né? Latino-americano E assim, eu não li ainda Mas eu tô bem curiosa Porque essa premissa dele Essa capa maravilhosa Me deixou com muita vontade de ler Mas apesar de ter sido em 2018 Eu não consegui fazer isso ainda Então pretendo colocar ele em alguma lista de projetos de leitura Que eu tô planejando pra 2020 E eu vou trazer aqui pro canal Pra que vocês possam dar uma olhada Por último, mas não menos importante Dos livros que eu ganhei Um amigo meu que viajou pra Europa Me trouxe Lensi Que é uma edição em inglês Do Vladimir Nabokov Que é o mesmo autor do polêmico Lolita Vai ser bom pra treinar o meu inglês com ele, né? É um livrinho bem pequenininho Uma edição super fofinha Então vamos lá, né? E agora a gente vai pros livros que eu troquei Que eu comprei baratinho e por aí vai Na verdade, olhando a lista aqui Eu acho que só tem dois, três Que eu não comprei da mesma pessoa E eu vou falar sobre eles agora Galveston, que é do Nick Pizzolatto Que é o mesmo autor da série da HBO True Detective Foi um thriller que eu resolvi comprar Porque tava num precinho bem camarada E também porque foi indigação da Dritcheck Dritcheck do Redatora de Merda Então assim, eu pretendo ler em breve Além dele, eu comprei O Diários de Jack Kerouac Que vão de 1945 até 1947 Até 1954 São várias anotações Dos Diários de Kerouac É um pequeno calhamaço Em formato de bolsa Da LPM E mais um pra coleção Beat Além dele E esse eu comprei em livraria Mas eu não lembro qual foi agora E o outro foi Os Crimes do Amor Mais um do Marquês de Sade Gente, eu preciso trazer mais coisas desse homem Pro blog, pro canal Vamos lá, né? Agora, tem uns livros aqui Que eu comprei de um amigo meu Que tava se desfazendo De vários exemplares E eu fui lá Vistoriar o acervo dele E acabei catando um monte de preciosidade pra mim O primeiro deles foi As Meninas Da Lígia Fagundes Que é uma autora brasileira Que eu gosto bastante Eu já tinha lido outras coisas dela E eu pretendo ler mais Então eu acho que As Meninas Vai ser a minha próxima leitura da Lígia Além dele Eu trouxe também Uma Tragédia Americana Do Robert Bloch O Bloch É o mesmo escritor De Psicose Que virou Virou aquele Aquele filme famoso Do Hitchcock Então, assim Essa edição aqui Da Editora Record Ela é bem antiguinha Eu adoro essas edições Da Editora Que são bem antigas Dos anos 60, 70 e tal E eu não resisti Eu achei a premissa dele interessante Eu disse Ah, então eu vou levar Quem sabe, né? Além dele Segura aqui Do Andy Assistente Esse daqui Eu já fiz desenha dele no blog É o Mickey Hark Seus Filmes e Sua Vida É uma série de Cinebiografia Publicada pela Ede Ouro Lá nos anos 80 Esse autor Esse ator É um dos meus preferidos Da década de 80 Tem vários filmes dele Que eu sou completamente apaixonada Então, assim O Salvagem da Motocicleta Nove e Meia Semanas de Amor Coração Satânico Bearfly Então, assim Eu super recomendo Inclusive, recentemente Eu consegui outro livro Falando sobre a vida dele Mas aí vai ficar Para uma série De livros De Book How De 2019 Que esse aqui Vou frisar Ainda de 2018 Mas é o último Eu prometo Esse som Terrorífico Não é de minha responsabilidade Então me perdoe Por essa sonoplastia Mal intencionada No meu vídeo Esse daqui Que eu acabei De rasgar a capa É de um escritor alemão O Heinz G. Consalic Ninótica A Heroína das Steps Eu gostei desse livro Pela premissa dele Me atraiu Eu achei a capa Bonita Esteticamente falando Bem harmoniosa E eu pensei Vou levar Tava baratinho Por 3 reais É um escritor alemão Eu estou querendo Ver e conhecer Mais coisas Dos autores alemães Porque para quem não sabe Eu estou aprendendo o idioma Então eu pensei Por que não, né? Vamos levar Peguei mais um Do Arthur C. Clarke Que é um autor De edição científica Que eu gosto bastante Esse aqui É o Cultos da Taberna Uma coleção Do Mundo Fantástico Também é uma edição Bem antiguinha E eu pensei Por que não, né? Se eu gostar Ótimo Se eu não gostar Eu passo para frente Não tem problema Segura aqui Doente assistente Esse assistente É dos pontos, tá gente? Peguei esse clássico Odisseia de Homero Eu já tenho Uma edição da Ilíada Só que é em formato De bolso Pela Saraiva de Bolso Eu não tenho muito problema Com essa questão De edições Que tem que ficar Exatamente iguais Mas enfim Essa de sem capa dura Tava lá Dando sopa O meu amigo Dizia Ah, vou me desfazer E eu digo E eu vou pegar Eu já conheço o texto Por conta de textos adaptados Mas vai ser a primeira vez Que eu vou ler na íntegra Por último Mas não menos importante É mais uma obra Da mexicana Laura Esquivel Eu já li outro livro dela Esse aqui é o Malint Que fala sobre Uma das personagens femininas Fundamentais Da mitologia mexicana Que é a Malint E eu espero gostar Essa capa Tá bem Bonita E assim Vai ser uma leitura Que eu acho Que vai valer a pena Tá bem bonita Que coisa babaca Pra se fazer num vídeo Mas tudo bem Então é isso O meu assistente Vai mostrar pra vocês A pilinha de livros Os últimos Que foram comprados Em 2019 Olha só Vai tapar Nossa cara Ó E aí Quais deles Vocês já leram Quais deles Vocês queriam Que eu falasse Aqui no canal Podem deixar aqui As sugestões Na caixa de comentários Podem curtir Compartilhar Com seus amigos Com seus inimigos também Ativar o sininho De notificações Pra toda vez Que chegar um vídeo novo Vocês ficarem Por dentro Das novidades Aqui do canal E é só Eu espero que vocês tenham Tido um feliz Natal E que o ano novo De vocês Seja maravilhoso 2020 Tem que ser melhor Do que 2019 Porque não é possível Alguma coisa Ser pior do que 2019 Por favor Então assim Cus Tchus Pispal Papá